Paul Newman, violento, sedutor, ousado Você é maluco, cara! Um detetive desafiando a polícia Vai ter que ficar comigo, palhaço Arriscando a própria pele numa jogada de 100 milhões de dólares Você vai matá-lo, para! A Piscina Mortal, com Joanne Woodward Sala V Hoje, depois de Camareto Barata Cerveja antástica pega com qualquer tipo de papo Com qualquer tipo de copo, com qualquer tipo de prato Também pega bem no balcão, um samba ou um futebol Vai bem quando tudo vai bem, vai bem quando tudo vai mal A minha mati, vai beber, vai conversar Então enche o papo e levanta esse astral Brasil Cerveja antástica, bem nacional Brasileira topada, papel é fantástica A melhor cerveja do Brasil Me dá danoninho, danoninho, danoninho já Me dá danoninho, 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 dá Calcio e vitamina pra gente brincar Me dá lipídios, quincídios, protídeos, cálcio, ferro, falso, vitamina Me dá mais saúde, mais inteligência Me dá danoninho, danoninho já Você acabou de ouvir o bifinho, um oferecimento e danoninho Aquele Hoje do 40 de fevereiro deste ano No início foi dureza A instrução me deu confiança Nós atuamos juntos Mensagem recebida, apago Eu já fiz mito pra mim O sargento que ensinou a gente Na união de todos, a perfeita de um exército forte Segure o fôlego Ninguém poderá ouvir seus gritos Uma jovem professora de ciência chega a uma escola para iniciar seu trabalho E descobre que uma estudante adolescente desapareceu Atacada por um ser desconhecido A partir daí, vários outros desaparecimentos se sucedem Colocando a professora num drama terrível Enterrado vivo, já em sua locadora Conheça o mais avançado sistema de escrita Paper made roller Ponta metálica com sistema rollerball Tintas brilhantes Escreve macio Deslizando suavemente A maneira mais suave de escrever Paper made roller Tecnologia de ponta paper made Faça com coração, faça com paper made Cristina Pereira Hugo Carvana Norma Bengel Uma família como outra qualquer Mãe e filha numa escapada sem rumo Vivendo uma realidade surpreendente Imprevisível Pela primeira vez na TV O mais premiado filme de Ana Carolina Mar de Rosas Na tela de Cinema Nacional Nesta terça Depois de Pantanal Música 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 Música